Para pintar aqui o nosso cabelinho, eu vou utilizar o marfim, o siena natural, o sébria. Você pode, se você quiser, tá? Mais brilho aí no seu cabelo, você pode usar também o branco, pode colocar o preto para dar mais profundidade também, tá? Por cima do sébria. Eu vou utilizar só o marfim, não vou utilizar o branco, porque com essa pandemia aí, minha gente, ela não teve como ficar indo para salão e hidratar o cabelo não, então o cabelo dela não está assim lá tantas coisas não. Coitadinha, ela teve que ficar muito tempo em casa, então a pandemia ajudou bastante da gente. Vou passar o marfim aqui, tá? Aqui, gente, não tem, mas aqui, ó, eu vou pegar daqui, ó, vou emendar aqui e vai ser essa mexinha aqui, tá? Vou fazer uma linha imaginária aqui, ó, essa aqui vai ser uma mexinha. Então, eu vou colocar o meu marfim daqui para cá, tá? Nessa região aqui. Sem dó de tinta, a gente põe com força mesmo, o marfim aqui. Não sei aí, mas aqui, gente, a tinta foi para 3, foi de 3,50, foi para 4,30. Caro, né? 4,30 tinta. Subiu a linha. Subiu o tecido. E só o pano da gente que não sobe, né? Sobe para ver o que acontece. Mas mesmo assim, eu é... Vou dar uma subidinha, né, nos meus panos. Isso que eu vendi é 25, é, vou vender a 30, né? Dia 11 agora nós vamos ter feira aqui no condomínio. E... Estou preparando meus panos para levar. Não sei se está pegando toda a cabecinha dela aqui, está nada, né? Vou preparar os meus panos para poder levar. Deixa eu só arrumar aqui a câmera. E eu vou... Estar dizendo, né? Vou arrumar meus panos para me poder levar. Eu vou trabalhando com o pincel, tá, gente? Ó, em pé, tá? Nesse movimento aqui. É que nós vamos trabalhar aqui a parte de cima da cabeça dela, tá? Minha luz não vai ter lá no campo também. Só que no meio mesmo. Aqui eu vou fazer uma sombra depois. Já deixo aqui o meu marfim, venho com o meu siena natural. E vou preencher essa parte aqui, tá? Vou juntar aqui primeiro. E a gente já preenche todo esse pedaço aqui. E aqui como que eu faço, ó? Na raiz aqui do cabelo, eu vou depositar a tinta, ó. Pode depositar a tinta aí, tá, gente? Deposita a tinta aqui e vou puxar com o pincel em pé para cá, tá? Ó. Porque com ele assim, você meio que vai fazer os fios do cabelo dela. Vou passar a tinta aqui. Vou passar o siena natural aqui em cima. E vou vim cá do outro lado, ó. Dá a volta aqui. Deixa eu só tirar esse trem aqui. E vou puxar para cá, ó. Com o pincel em pé, tá? Você passa um risco de leve em cima do marfim. E segue o risco, tá, gente? Do fio do cabelo, ó. Nesse movimento aqui, ó. Daqui para cá, nesse movimento. Daqui para cá, você faz esse movimento. Tá? Daqui para cá, assim. Daqui para cá, assim. Tá? Ó. Passa o siena natural nos pés aqui dos cachinhos. Tá? Sem dó de tinta. Porque você vai puxar essa tinta com o pincel em pé. Fazendo o movimento dos fios do cabelo. Para lá. Ó. Puxa bem aqui, ó. Para não ficar marcado, tá? Aqui a sua tinta. Ó. Você passa por cima do marfim, mas sem tampar ele. Somente fazendo os fios do cabelo com o siena natural. Ó. Para dar esse efeito aqui. Olha. Certo? Aqui eu vou passar um risco aqui, porque eu vou vir com o meu sépia depois, fazendo uma sombra aqui. Né? Ó. Por trás da mexinha. Porque eu vou meio que fazer uma mexinha aqui. Então, eu vou centralizar mais o siena natural aqui. Porque vai ser uma área de sombra, tá? E aqui eu já posso preencher essa outra parte aqui, ó. Passa pelo lado dos cachinhos. Tá? Vem cá na nuca dela, ó. Com cuidado aqui, pra não manchar. O rostinho dela. Ó. A orelhinha. Eu aqui estou com o pincel 10, tá? Se você sente dificuldade com o pincel 10, muda pro 6. Porque, às vezes, eu tô trabalhando com o 10, eu já mudo pro 6. Então, uma hora você vai me ver com o 10, uma hora você já vai me ver com o 6. E, de repente, eu posso esquecer de falar, né? Que tô trocando de pincel. Mas, aqui, eu tô preenchendo aqui com o 10, tá? Por a cabeça dela ser grande, tá, gente? A gente vai trabalhando por parte. Então, a gente pinta essa pedaça e depois a gente passa pro outro lado. Vou tirar o excesso de tinta do meu pincel. Pra nem vir com o sépia. A tinta fica caindo, se esparela. Com pouquinha tinta, tá? Pouquinha tinta. Porque nós só temos a raiz do cabelo um pouco mais escura. Então, a gente vai centralizar um pouco do sépia aqui. Aqui na minha sombra, tá? Na nuquinha dela e aqui no pé dos cachinhos. Porque, como os cachinhos estão em cima aqui, né? Então, aqui vai ter um pouco mais de sombra, tá? Ó, centraliza aqui o seu sépia no meio da cabeça dela. Um pouquinho mais de tinta. Porque você também vai puxar essa tinta, tá? Um pouquinho mais aqui também. E a gente já vem esfumar esse pedaço aqui. E aqui, ó, essa tinta a gente vai puxar com o pincel em pé, tá? Por cima do seu siena natural. Você pode puxar um pouco mais pra frente, no sentido dos fios, com o pincel bem leve. Tipo, você quase que não sente o pincel passar por cima do seu pano, tá? Apenas pra fazer alguns fios aqui em cima, tá? E aqui, ó, vou centralizar essa sombra aqui. Porque eu tenho essa mechinha aqui por cima, né? Vou colocar mais sombra. Aqui, ó, atrás dessa mechinha. Tá? Aqui atrás da orelhinha. A nuquinha dela, ó. E puxando, tá? No sentido dos fios, ó. Ela tem uns riscos, né? Já no risco dela, que te indica a direção dos fios. Aqui está pra cá, ó. Nesse movimento. Então, ó, puxa pra cá. Essa parte aqui não precisa colocar luz. Porque ela está embaixo, né? Ó, você vai pegar um pouquinho aqui mais no pezinho do cabelo. Você vai encontrar aqui já os cachinhos. Aqui você puxa pra cima. E aqui você puxa pra baixo. Ó. Vai fazendo por partes, tá? Pra você puxar certinho os fiozinhos. Nesse movimento. Ó. Pra cá. Solta um pouco a mão. E faça o movimento dos fios. Tá? Pra cá. Você pode vir pro cima do marfim. Porque seu pincel já não tem mais tanta tinta. Então, não vai tampar. O seu marfim aqui. Você vai apenas fazer riscos. Tá? E aqui. Ó. Daqui ele já começa a vir reto pra cá. E passa a virar pra cima. Tá? Ó. Ó. O movimento agora é ao contrário. É pra cima. E espalha bem a sua tinta. Passa aqui por cima. Aqui depois, ó. Que a gente vem fazer a parte de cá. Vai juntar essa aqui, tá? Parece que tá estranho. E não tem problema se você manchar aqui os cachinhos, tá? Igual eu manchei. Porque o cachinho vai ficar por cima. Você vai vir com outra tinta aqui em cima. Então, tá tudo bem. Vamos fazer essa parte aqui. Vou mudar de pincel, tá? Vou pegar o seis. Por ser uma área menor. Vou vir com a minha luz. Aqui, se você quiser um pouco mais escuro, tá? A gente pode vir com um pouco mais de sépia. Tá? E puxa. Vai puxando. Só no pezinho aqui. É onde vai ficar embaixo do cachinho, né? Ó. Ó. É uma área com mais sombra aqui, né? Vamos pro lado de cá, gente. Pegar o marco. Fazer a luz. Aqui tem uma mecha. Ó. Eu pego essa mecha daqui até aqui. Então, minha luz vai tá daqui até aqui. Ó. Daqui até aqui. Não é uma área grande também, né? Você coloca a luz. Então, é só um risco mesmo aqui no meio. Uma manchinha aqui no meio. Siena natural. E preenche essa parte do cabelo dela. Aqui, você puxa pra cá. Fazendo os fios por cima do marfim. E aqui, deposita tinta na raiz do cabelo. Como aqui essa mecha não está por cima, aqui eu vou ter uma sombra. Tá? E daqui eu puxo pra lá. E aí, eu vou pegar o meu pincel, tá cheio de tinta. Venho com o meu sépia. De pedacinho de tinta aqui. Meu sépia. Vou depositar a tinta na raiz do cabelo. Tá? E vou puxar pra lá. Sentido dos fios com o meu pincel em pé. Mão leve. Aqui eu tenho uma sombra, então eu posso passar um pouco mais aqui. Um pouco mais atrás. E uma sombrinha aqui. Agora a gente vai fazer essa mecha aqui, tá? Vamos vir com a nossa luz, o marfim. Você pode passar, como eu disse, branco aqui, tá? Sua bonequinha abidratada aí, cuidado. Pode dar um pouco mais de brilho aqui. Vou colocar brilho aqui, a luz aqui, aqui e aqui, tá? Deixa eu só subir ela um pouquinho. Então eu deposito a minha tinta aqui. Aqui na outra curva. E aqui. Ciana natural, deposito a tinta na raiz do cabelo. Puxo e puxo no sentido do fio, tá? Fazendo essa curvatura aqui. Aqui eu passo bem por fora do marfim. E puxo daqui pra cá. Aqui beirando o rostinho dela, você pode depositar também siena natural. Com coitado, tá? Pra não manchar o rostinho dela. Deposito a tinta aqui no meio da mecha. E daqui pra cá, puxo pra cima. Fazendo os fios. E daqui pra cá, vou puxar pra baixo. Cuidado com o rostinho dela. Ó, o fio está pra cá. O fio está aqui no meio. Vou puxar pra cima. Daqui eu vou puxar pra baixo. Depois se você ver que tem necessidade de colocar mais luz. Aí você coloca. Só tá muito cheio de tinta. Aqui por fora. Agora vamos vir com o set. A tinta na raiz do cabelo. E puxa, tá? Se você ver que o seu pincel está com muita tinta, eu tava limpado nele. Antes de puxar o set pra não ficar muito escuro. Porque se você puxar com muita tinta, ele vai pegar em cima do marfim. Não vai ficar legal. Aqui no meio, tá? Ó. Eu vou puxar pra cima. E aqui do meio, eu puxo pra baixo. Então, aqui ó, na curva da mexinha vai ficar esse pouco mais escuro com o sépia. Passo o sépia ao redor do rostinho e puxo pra cá. Agora aqui no meio, depois me dá tinta, puxo pra cima e puxo pra baixo. E aqui na pontinha também, um pouquinho de sépia. Dá uma puxadinha de leve também pra cá. Tá? Está prontinho aqui a nossa mexinha. Vou colocar um pouco mais de luz aqui. Tá? Onde ficou mais escuro. Aqui. Agora a gente vai fazer a outra mexinha. Tá? Do outro lado. Então, eu vou vir com o meu marfim. Vou colocar a luz aqui. Aqui. E aqui. Aqui minha luz vai ficar no meio. Aqui ela vai ficar mais de cantinho aqui, ó. E aqui. 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 Venho com o meu siena natural. Deposito na raiz do cabelo e puxo, tá? Pra cá e aqui no cantinho, passo direto e aqui também passo direto. Ó. Venho aqui no meio e deposito minha tinta, que eu vou puxar pra lá. Fazer uns fios aqui, passo pra trás, pra baixo. E aqui, gente, eu vou passar direto somente aqui no campo, tá? Pelo lado do rostinho dela. Por cima eu faço apenas fios. Deposito tinta aqui no meio e puxo pra cima. Deposito tinta aqui no meio e puxo pra baixo. Aqui no cantinho, entre o pé da orelha, eu passo direto. E pra cá, apenas fios. Pego do ombro e deposito aqui no ombro dela. Puxo pra cima. Venho com o sépia. Venho com o sépia. Deposito aqui na raiz do cabelo. Ó, e vou dar uma puxadinha pra cá, pra baixo. Deposito aqui no meio e aqui no meio. Daqui eu puxo pra cima. Daqui eu puxo pra baixo. Sempre com o pincel em pé, né? Não assim. Porque você consegue fazer os fiozinhos. Daqui eu vou puxar pra baixo. Aqui no ombro dela. Deposito no ombro. E puxo pra cima. Prontinho. O restante você... Sentir necessidade de luz, você coloca mais luz, coloca um branco. Se quiser mais escuro, coloca um preto. Pra mim assim está ótimo, tá? Agora vamos pintar aqui. Essa parte. Primeiro eu vou dar uma arrumadinha aqui. Não, eu vou deixar assim mesmo. Vamos pintar aqui agora. Eu vou começar por aqui, tá? Por esses aqui que estão atrás. Depois a gente pinta esses. Depois esses. Aqui, ó... Marfim. Siena natural e sépia. Agora eu vou pintar esses cachinhos. Lindos, maravilhosos. Venho com o marfim. Onde tem luz, eu coloco luz. Já vou fazer esse. Preencho com siena natural. Sem passar por cima do marfim, tá? A gente só passa por marfim pra fazer fios. Aqui na pontinha. Aqui no cantinho também. Sépia. Pouquinha tinta, tá vendo? Ó, de um lado do pincel. Pouquinha tinta. Aqui. Fazendo sombra, já que essa mexinha está por cima dessa. E puxa. Pouquinho pra cá. Aqui na pontinha. E puxa pra cá. Dá uma passadinha aqui na covinha, de leve. E você pode puxar alguns fiozinhos pra cá. Próxima mexinha. Tira o sépia do pincel. Venho com o marfim. Começa a estar por cima dessa. A luz tem que centralizar bem aqui em cima, tá? A medida que você faz uma, quando você for fazer essa, você retoca essa. Ó. Aqui em cima vai estar a sombra, então não precisa ir com a luz até lá em cima da minha mecha. Ciena natural no cantinho. Na parte de cima. E aqui do outro ladinho, tá? E puxo pro meio. Aqui em cima. Fazendo os meus fios. Tá? Sépia. Pouquinho de sépia aqui nos cantinhos. E aqui em cima, tá? Onde está a minha sombra. Essa mexe em cima dessa. E aqui eu dou uma puxadinha. Coisa pouca de sépia aqui. E aí, como eu disse, como você faz essa, você já retoca a de baixo. Principalmente a parte da sombra, onde você entrou com o marfim por cima. Agora vamos pra essa daqui. Pega o marfim. Vamos ver se ela está com o sépia. Ó. Nós vamos fazer esse caixinho aqui, uma mexinha por mexinha, tá? Depois a gente passa a fazer duas, três mexinhas. Porque aí vocês já entenderam aqui como que eu faço. Põe aí a luz. Venho com siena natural. Coloquei muita tinta. Ó. E puxo pra cá. Aqui desse lado e aqui em cima. Puxo pra cá. Aqui em cima vai estar a minha sombra. Venho com o sépia. Aqui nos cantinhos. Aqui em cima. E aqui no outro cantinho, tá? E puxo pra cá. Ó. Vamos pra próxima mexinha. Depois a gente já vem retocando aqui, ó. Marfim. Cera natural. E puxa. E puxa. Venho com o sépia nos cantinhos. Em cima. E aqui. E puxo. Tiro o sépia do pincel. Venho com o marfim. Eu vou fazer esses dois aqui, que são bem pequenininhos. Então, coloco um pouquinho do marfim. Tenha sempre um paninho do lado, tá? Pra você tirar o excesso de tinta do pincel. Principalmente quando você for trabalhar com o sépia. Porque é pouquinho o sépia. Pra você não escurecer muito, né? Ó. Daqui eu puxo pra cá. Aqui em cima só o sumaço. E aqui eu puxo pra cá. Aqui eu puxo pra cá. Aqui em cima escureço um pouco. E aqui eu puxo pra cá. Venho com o sépia. Os cantinhos, ó. E aqui embaixo. Tá? Aqui eu puxo pra cá. Aqui eu esfumaço um pouco. Agora vamos retocar esses cachinhos pra gente passar pra isso. Venho com... Vamos com o sépia primeiro. Fazendo as sombras. Embaixo do cachinho, ó. Deposito um pouquinho de sépia. Dá uma esfumaçadinha, tá? Sua sombra do cachinho. E esse ladinho aqui tem que estar um pouquinho mais escuro. Porque esses cachinhos estão em cima deles. Tá? Então você pode postar um pouquinho de sépia e puxar pra dentro. Tiro o sépia do pincel. E eu venho com o marfim. Retocar as luzes. Ó. Sempre no sentido dos fios, tá? Tinta de um lado do pincel. Prontinho. Agora vamos passar pra esses cachinhos aqui. E aqui nós vamos fazer de dois em dois, tá? Três. Porque agora vocês já viram como é que é, né? Pra gente andar um pouquinho mais depressa. Então eu vou depositar aqui o meu marfim. Nesse. A gente vai fazendo e depois a gente vem retocando, tá? Nesse. 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 Aqui tem um bem pequenininho, uma mechinha bem pequena. E aí eu vou fazer isso aqui também. Cinco mechinhas, tá? Opa. Olha. Olha. Venho com o siena natural. Venho enchendo as mechinhas onde não tem tinta e fazendo os fios. Se o meu filho tivesse aqui, eu já ia mandar ele pegar a tinta lá pra mim. Venho pra esse. Você sempre vai colocar nos cantinhos e na parte de cima. E puxa. Vai esse. E puxa. Aqui. Bem pequenininho. Nesse. A parte de cima. E aqui a gente já chegou do lado daqueles outros cachinhos. Então a gente vai passar por cima dele. A gente já vem com o sépia. A gente já vem com o sépia. Deposito aqui na pontinha também. E puxa. Agora aqui. No cantinho. Na beiradinha. E aqui na parte de cima. Tá? E puxa. É pouquinha tinta. É pouquinha tinta. O cachinho é muito pequenininho. Então não tem necessidade de você colocar muita tinta. E depois a gente vem retocando aqui as sombras. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Eu vou puxando. Um pouquinho aqui em cima. Na sombra do outro cachinho. Um pouquinho aqui em cima. Aqui eu já puxo pra cá. Depois você pode vir com o filete e fazer alguns fios soltos. Eu vou fazendo essa daqui. Na outra lá eu não fiz isso. Porque às vezes quando você vai puxar o sépia. Você acaba manchando aqui. Entendeu? Aí você pode vir com o filete e disfarçar esses puxadinhos ali que a gente faz com o pincel. Agora eu vou retocar as sombras aqui. Pra gente passar mais pra cima. Vou retocar as sombras e as luzes. Aqui nessa parte você pode colocar o preto. Nessa segunda sombra aqui que a gente faz o retoque. Tá? Deixa eu pegar o meu marfim que caiu ali. Retoquei a sombra. Vou retocar também a minha luz, né? Pra destacar mais aqui o meu cachinho. Tá? Como eu disse, né? Você pode apanhar o branco, tá? Acho que eu tô dizendo isso toda hora, né? É porque a minha aqui, ela não faz muita questão de ir em salão, não. Então o cabelo dela não anda muito brilhoso.